Boa tarde, Limoeira do Norte, boa tarde, gente boa, estamos aqui na Pitombeira, acompanhando aqui o processo de limpeza de algumas áreas solicitadas pelos moradores dos bairros. Podemos ver aqui uma área aqui em frente a Vianês Nunes, rua do calçamento aqui, temos aqui uma caçamba, temos aqui uma retroescavadeira, os moradores acompanhando aqui o processo, tentar conversar aqui com o Vianês Nunes. Quer conversar com o Vianês Nunes, o que significa esse trabalho aqui da prefeitura? Esse trabalho é o trabalho de uma folda de árvore que houve aqui, e aí eles aproveitaram, ao invés de mandar as pessoas na mão, mandaram a máquina para recolher as foldas das árvore que foram colocadas aqui. Foi solicitado por que esse, Limoeira? Por que? Porque nós somos totalmente contra as pessoas que estarem queimando, queimando polda, porque é muito prejudicial para a saúde dos moradores, de todo mundo. A mensagem que você deixa aí para as famílias? A mensagem que eu deixo é que as pessoas, quando poldarem suas árvores, vão na prefeitura, peçam a prefeitura para verem retirar, porque a gente tem que evitar a questão das queimadas, as queimadas é muito prejudicial ao meio ambiente. Muito bem, obrigado Vianês. Aí o Vianês Nunes só estão no serviço da prefeitura, sendo acompanhado todos os moradores. Aqui a reta escavadeira, a fazenda, a limpeza, aqui no local, no sítio Pitombeira, muito importante, viu pessoal? Então é isso aí, só para registrar esse momento, deixar uma mensagem de alerta para todos que não joguem lixo nas ruas, não joguem lixo para evitar a dengue.